Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Senatop. Hoje convido você a embarcar comigo em uma viagem no tempo, explorando raras fotos que retratam diferentes décadas do passado do Brasil. Essa foto de 1900, retrata um casal de ex-escravos de mãos dadas em frente ao seu barraco em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A foto fala por si, sobre a situação precária que vivia a população liberta da época. Uma cena de rua com um bonde elétrico, na Praia de Botafogo, Rio de Janeiro, em 1910. Uma foto que retrata um casal, em sua casa na zona rural do município de Remanso, estado da Bahia, no ano de 1912. Mulheres conversando no mercado dos caipiras, região da Várzea do Carmo, atual Parque Dom Pedro II em São Paulo. Ao fundo a rua 25 de Março, próximo da embocadura da Rua General Carneiro. Foto de 1910. Uma bela fotografia com um bonde na Rua Ducatete, no Rio de Janeiro, por volta de 1920. Uma bela foto da Praça Largo do Rosário, no município de Santos, em São Paulo, em 1890. Mulheres no Rio de Janeiro, em 1908. Dois garotos trabalhadores de Ingrachate, na Ruas de São Paulo, em 1910. Mulheres com seus filhos, em uma zona rural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 1900. Um trabalhador vendedor de caldo de cana, nas ruas do município de Recife, capital do estado de Pernambuco, em 1905. A família imperial brasileira na varanda da Casa da Princesa Isabel, na cidade de Petrópolis. Rio de Janeiro, maio de 1889. Pessoas enchendo seus barris de água em um chafariz do Bonfim, que funcionava no pé da Colina Sagrada, em Salvador, instalado por volta de 1860. Estado da Bahia, no século XIX. Um grupo de pessoas na inauguração do viaduto de Santa Tereza, Belo Horizonte, em 1929. Um trabalhador em frente a moradias, com sua máquina de afiar facas. Morro do Castelo, ao fundo Palace Hotel, no centro do Rio de Janeiro, em 1917. Uma carroça de coleta de lixo, na rua direita entre o Largo da Misericórdia e a Rua São Bento, São Paulo, em 1910. Mercado da Praia do Peixe. Ao fundo, o Hotel Machado na Rua do Ouvidor, no centro do Rio de Janeiro, praça 15 de novembro, em 1892. Imigrantes italianos, na hospedaria dos imigrantes no bairro do Brás, São Paulo, em 1890. Uma banca de jornais na Praça da Sé, São Paulo, em 1940. Uma movimentada Avenida Afonso Pena, com uma estação de bonde no centro de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais na década de 40. Pessoas no centro do município de Cachoeiro de Itapemirim. Estado do Espírito Santo, em 1930. Avenida São João, na altura do Largo do Paissandu Esquerda, São Paulo, em 1954. O cotidiano da cidade de Belo Horizonte, com homens em frente ao antigo Bar do Ponto, que se localizava junto ao antigo Palácio Hotel, por volta de 1930. Uma cena de rua na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul na década de 50. Foto tirada em 1940 no centro da cidade de São Paulo, durante o lançamento do primeiro ônibus da linha que ligava um importante ponto da cidade até o Jardim São Paulo, no bairro da Zona Norte. Uma mulher tem dificuldade em subir no bonde, com a saia justa. São Paulo, nos anos 50. Um desfile com a Miss Niterói em um conversível, Rio de Janeiro, em 1958. Um vendedor de frutas com seu cliente, no Vale do Anhangabaú, São Paulo, em 1952. Pessoas mergulhando no Rio Tietê, onde hoje fica a Ponte das Bandeiras, em São Paulo, em 1926. Trabalhadores no embarque de sacas de café no Porto de Santos, São Paulo, em 1930. Um vendedor ambulante ao pé do viaduto do Chá, São Paulo, na década de 50. Um posto de gasolina e lubrificação na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais, em 1931. Uma foto com pessoas no mercado central de Belo Horizonte, no alto, a rua Goitacazes, em 1959. Homens com Uber no primeiro aeroporto de São Paulo. Foto tirada no início dos anos de 1940. Mulheres curtindo a praia de Cambori, em Vitória, Espírito Santo na década de 70. O policial militar conhecido como Guarda Luizinho, que trabalhava na faixa de pedestres da rua Xavier de Toledo com a Praça Ramos de Azevedo, da bronca em pedestres que atravessavam fora da faixa na capital paulista, na década de 70. Essa curiosa fotografia, retrata o esforço dos moradores que viviam na área da barragem de Itaipu, para salvar o que fosse possível antes que as águas cobrissem tudo. A formação do lago de Itaipu em 1982, mudou parte da paisagem na bacia hidrográfica do rio Parnaá, no extremo oeste do estado paranaense. Banhistas na praia de Guarujá, São Paulo, em 1962. Foto registrada do posto de gasolina Ipiranga no município do Rio Grande, Rio Grande do Sul, março de 1962. A cantora Rita Lee, indo fazer seu primeiro show depois de passar 10 dias numa cela de presídio feminino de São Paulo. A cantora se apresentou em uniforme de presidiária, diante de 8 mil pessoas que lotavam a sede social da Sociedade Esportiva Palmeiras, em 1976. Um fusquinho espirra água em pedestres na Rua Augusta em São Paulo, na década de 70. Parece que foi de propósito. Dois cidadãos posam para foto no bairro Tucuruvi, zona norte de São Paulo, em 1976. Uma foto da apresentadora Xuxa com Pelé. No início dos anos 80, Xuxa e Pelé mantiveram um relacionamento por 6 anos. Ela tinha 17 anos e ele 41. Os dois se conheceram e se envolveram após posarem juntos em uma sessão de fotos, para uma capa da extinta revista Manchete. Uma vista da Serra do Corvo Branco que liga Grão-Pará-Urubici, de quando ainda não havia asfalto, no tempo que a serra só subiam os fortes. A Serra do Corvo Branco é parte das serras catarinense e gaúcha. Santa Catarina nos anos 70. Ônibus Caio Amélia da extinta aviação Brasília, percorrendo a Avenida Senador Queiroz, São Paulo na década de 80. Atenção! Uma blitz de frente ao banco Bamerindus. Uma viatura da segunda companhia, primeiro BPM em Porto Alegre, capital do estado de Rio Grande do Sul em 1985. A primeira visita da então chacrete, Vita Cadillac, ao garimpo de Serra Pelada no Pará, que ocorreu em 1982, antes mesmo da liberação de acesso livre a mulheres no garimpo. Naquele ano, ela era a única mulher no meio de 60 mil homens no garimpo. Em 1985, Vita Cadillac fez um apoteótico show em um circo armado em Serra Pelada, e tornou-se a musa dos garimpeiros. Uma rua movimentada da cidade de Manaus, a capital do vasto estado do Amazonas na década de 70. Uma vista da praça 15 de novembro no centro de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina nos anos 70. O antigo terminal rodoviário de Belo Horizonte, ao lado da Avenida do Contorno, em 1965. Um grupo de mulheres em um salão de cabeleireiro no Brasil, por volta de 1960. Aparentemente, uma foto publicitária com modelos. Três mulheres em uma rua no bairro do Bosque da Saúde, na cidade de São Paulo na década de 80. Bondi saindo da Avenida da Liberdade e entrando na rua Doutor Rodrigo Silva, Praça da Sé. São Paulo, em 1964. Quatro policiais militar do Maranhão, no município de São Luís na década de 80. Eram 38 na cintura e um fusquinha, mas a bandidagem morria de medo. Uma vista com pessoas na Lagoa da Pampulha, com o estádio Mineirão ao fundo. Belo Horizonte nos anos 70. Uma foto da Praça Fausto Cardoso em Aracaju, capital do estado de Sergipe na década de 70. Praia do município de Balneário Camboriú, cidade turística no estado de Santa Catarina, sul do Brasil em 1967. Mulheres do Circo Orlando Orfei, em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina nos anos 70. Uma vista com pessoas em uma praça na cidade de Caratinga, Minas Gerais na década de 70. Uma vista da Avenida Atlântica em Copacabana, Rio de Janeiro em 1984. Obrigado por assistir a esse vídeo. Seria ótimo se pudesse deixar seu like e um comentário. O canal realmente conta com o seu apoio. Agradeço desde já pela sua colaboração. Agradeço desde já pela sua colaboração.